E aí meus amigos, Alexandre Lepes aqui tendo para vocês mais um vídeo com as últimas novidades do universo dos RPGs, hoje a gente vai falar de Dragon's Dogma que vocês já estão vendo na tela, vamos falar dos anúncios da Capcom que estão planejados aí para a época que antes rolava a E3, tá? Supostamente rolou aí um vazamento bem interessante, diga-se de passagem, vamos falar também de Dark Souls, uma excelente notícia para os fãs dos jogos Dark Souls e por fim, um breve resumo da situação atual da CD Projekt Red, o que esperar aí de Cyberpunk e de Witcher principalmente, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, lembrando aí de deixar a sua avaliação, comentário sobre cada um dos tópicos que a gente vai trazer aqui nesse vídeo, se você puder me dar uma moral lá no Instagram ou no Twitter, segue lá, Leps Hunter, tá? É outra forma de comunicar com vocês, eu estou postando bastante lá no meu novo Instagram, tá bom? Então vamos lá meus amigos, é o seguinte, vamos começar por essa obra aí que vocês estão vendo na tela da Dragon's Dogma, a Capcom lançou um site comemorativo e estamos chegando próximos ao aniversário de 10 anos da franquia Dragon's Dogma, Se você acompanha o canal, você deve lembrar aí que a gente já cobriu alguns vazamentos que rolaram da Capcom e nesses vazamentos, né, teve aquele vazamento da NVIDIA, teve os leaks da própria Capcom naquela época que rolou a invasão dos servidores, né, onde a gente descobriu inclusive o Monster Hunter 6 e até a possível data de lançamento, né, Que estava previsto e bem, meus amigos lá, vocês lembram bem, tinha Dragon's Dogma 2, né, apontando lá, o Dragon's Dogma 2 e de repente a Capcom surgiu com esse site, postou, ela postou na, ela tem um site, né, de notícias da própria Capcom, que é o Capcom USA, tá? Lá nesse site, eu vou ler aqui primeiro pra vocês o que foi dito e depois eu mostro pra vocês o site que tá bem legal, tá? Então o que diz no site? Dez anos atrás, o poderoso dragão Grigori selou um pacto fatídico com a Rising ao redor do mundo com o lançamento de Dragon's Dogma. Hoje convidamos você a olhar pra trás e refletir sobre suas inúmeras jornadas como destemido a Rising em uma perigosa busca para quebrar o ciclo eterno que mantinha a terra de Gran Cis em cativeiro. Se você é recém ressurgido de sua primeira caçada a Wyrm, um herói experiente que passou por vários ciclos de eterno retorno, a celebração é um tanto sobre você quanto sobre Dragon's Dogma. Afinal, não estamos aqui, não estaríamos aqui por 10 anos depois se você não tivesse dado seus primeiros passos corajosos contra Grigori na praia de Cassardes. Então pra isso nós dizemos muito obrigado, Bravo Horizon. E aí tem uma logo muito bonita que eu vou mostrar pra vocês lá no site, tá? E eles deixam também as redes sociais e falam, ó, estamos começando a celebração de décimo aniversário com uma nova arte, um novo logo de arte, né? E um novo site sofisticado preparado pra esta ocasião. Fique atento aos canais sociais, nas mídias sociais, incluindo nosso recém-criado canal no Instagram. Então eles criaram um Instagram pro Dragon's Dogma. Meus amigos, isso é sinônimo de coisa boa? É o Dragon's Dogma 2 vindo aí? Eu acho que sim, hein? Eu acho que sim. Deixa eu colocar na tela aqui o site pra vocês. Olha que da hora que tá o site. Tá aí, já tá traduzido em português. Pô, não tá aparecendo aqui pra vocês? Deixa eu ver se consigo colocar aqui. Aqui é a versão maior. Deixa eu ver se vai... Não vai dar pra mostrar. Mas tá de boa. É... Dragon's Dogma.com, tá? Quando você logar, o meu aqui já puxou automaticamente pra português do Brasil. Então a Capcom tá fazendo um excelente trabalho de localização pro Brasil, né? Tudo que eles lançam aqui tá sendo localizado, tá sendo uma maravilha, né? Então tá aqui, ó. A partir de... De maio de 2022, vai com os Dogma que comemora o seu décimo aniversário. E aqui tem uma pequena mensagem, né? Tem a assinatura do criador e tal. E aí tem uma pequena comemoração, ó. Mostra uma timeline ano a ano da franquia, tá? Então, no mês 4 de 2012, eles lançaram um comic, né? Que é um prólogo do jogo, basicamente. No mês 5 de 2012, foi lançado o jogo Dragon's Dogma. Em 2013, teve a expansão, né? Dark Horizon, lançada para Playstation 3 e Xbox 360. Em 2016, teve a versão HD, lançada para Steam e também para Playstation 4 e Xbox One. Em 2017, no mês de outubro de 2017, conforme a data aqui no site. Em 2019, ganhou a versão Switch, né? Bem legal. Você pode levar esse jogo para qualquer lugar. E em 2020, teve a série animada, né? Na Netflix, tá? Bacana demais, né? Então, vocês veem que a Capcom está trabalhando na franquia, né? Não está deixando ela jogada. E agora, tudo indica que a gente vai ver a confirmação do Dragon's Dogma 2. E, meus amigos, pense isso. Pense aí no Monster Hunter. O Word, que foi um bom exemplo de Engine Nova. A Capcom fez um bom trabalho ali. Agora, pense se eles estão fazendo um bom trabalho, sim, também no Dragon's Dogma 2. Com um potencial aí de já estar à frente do que um Witcher da vida que a gente já viu, né? Porque o primeiro, querendo ou não, ele envelheceu, né? É um excelente jogo, mas ele envelheceu. Quando você olha para ele, ele tem um jogo ainda de geração antiga. Mas pense isso agora, renovado, né? Utilizando o novo motor gráfico da Capcom, né? Eles estão utilizando principalmente... Eles têm utilizado muito... Como é que chama? Engine? Rei Engine, né? Eu acho que tem tudo para ser um RPG que vai furar a bolha. Se a Capcom fizer o marketing que eles fazem, eu acho que tem tudo para ser um... Eu não sei se chega a um nível do impacto do Elder Ring, que o Elder Ring teve um lançamento estupendo, né? Passou de 12 milhões na semana de lançamento. Mas eu vejo esse jogo aqui como uma espécie de Elder Ring. Eu vejo que o Elder Ring, inclusive, se inspirou, né? As cinzas de guerra mesmo, que você vai mudando muito o estilo do seu gameplay. As weapon arts que você usa aqui no Dragon's Dog, é muito similar ao conceito. Então, se bem trabalhado, eu acho que ele vai ser uma obra que vai... Bom, sem ser confirmado, Dragon's Dogma 2, é tudo aqui, é apenas especulação, né? Mas eu acho que tem tudo para ser um jogo aí para marcar a Capcom, tá? Se ele tiver o trabalho que teve de um avançando aí, né? Obviamente, melhorando tudo em termos de Engine, jogabilidade. A gente pode jogar com várias classes. Cara, vamos ficar de olho que, né? Esse site ter surgido aqui não é por acaso, meus amigos. Tá bom? E eu tenho uma outra novidade bem interessante por parte da Capcom para vocês, ok? Tem um cara que ele já é conhecido no cenário. Ele é o Roberto Serrano. Basicamente, ele disse que teve acesso ao que a Capcom vai estar mostrando durante a Summer Game Fest 2022, né? Que é aquele evento promovido pelo cara do Game Awards que fugiu o nome dele aqui agora, né? Basicamente, o Summer Game Fest, ele toma aquela época ali que geralmente ocorre a E3. Como não está mais rolando a E3, algumas empresas pegam ali esse evento e anunciam seus jogos, tá? E segundo o Roberto Serrano, ele tem uma lista com a apresentação da Capcom e ela aconteceria no dia 13 de junho, especificamente às 16h30, horário de Brasília. E entre as coisas que essa lista aponta que vão ser mostradas, tá? Tá aí um trailer para a expansão da história de Resident Evil Village. Anúncio do novo Dragon's Dogma, o que bate muito com esse site que acabou de ser criado. Novidades, o próximo capítulo da franquia Street Fighter, então talvez a gente tenha o primeiro trailer de gameplay, não sei, de Street Fighter 6. A lista diz o seguinte, esses são, assim, talvez os maiores anúncios, né? Mas a lista aponta, além da expansão de Resident Evil Village, o Reverse, que é aquele multiplayer no universo de Resident Evil que, né? Esse aí eu já não tenho muito interesse. Monster Hunter Rise Sunbreak, que nessa data aí bate muito também porque a gente vai estar na véspera do lançamento da expansão Sunbreak. A gente está muito ansioso aqui no canal, né? Vai ter muito conteúdo de Monster Hunter Rise Sunbreak. Dragon's Dogma 2, Exo Primal, que é aquele multiplayer novo da Capcom, e o Pragmata, que a gente está esperando, foi adiado para o ano que vem. Tá? Então, meus amigos, se essa lista for real, vai ser bem interessante esse evento da Capcom no Summer Gamer Festival. Vamos ficar de olho, qualquer novidade a gente traça aqui para vocês no canal, tá bom? Faça cobertura ao vivo se for possível também. Eu gostei muito dessas novidades. E vocês, o que acharam aí? Tá, agora vamos para o próximo assunto. Queria falar com vocês de Dark Souls, né? Os fãs de Dark Souls estão tristes há um bom tempo, né? Desde que uma vulnerabilidade muito grave foi descoberta, se eu bem me recordo, no Dark Souls 3, né, pessoal? Era uma vulnerabilidade por meio da qual, se uma pessoa má-intencionada, que tem conhecimentos, né, profundos aí de vulnerabilidades, poderia explorar e, tipo, entrar na sua máquina, pegar controle, roubar dados e fazer o caos na sua máquina, né? Se você é um jogador de Dark Souls, tem o jogo instalado aí no seu PC, tá? Então, era uma vulnerabilidade muito grave a ponto de a Fran Software tirar todos os jogos, todos os serviços online desses jogos, né? Então, a galera que quer ajudar uns aos outros, jogar PVP, não tem como mais, desde que essa vulnerabilidade foi descoberta, tá? Então, era previsto que fosse voltar junto com o Elder Ring, mas não rolou. Mas agora, a Fran Software trouxe um comunicado para a PC Gamer, que é aquele site famoso lá fora, tá? E, segundo o que eles dizem, ó, cada jogo terá os seus serviços, eles disseram o seguinte para a PC Gamer, né? Cada jogo vai ter os seus serviços progressivamente restaurado, até que Dark Souls 3 seja colocado de volta online. Então, parece que eles vão começar pelos outros, inicialmente, né? Deve começar pelo Dark Souls 1, depois os 2, até chegar no Dark Souls 3, tá? Abre aspas, estamos atualmente no processo de restaurar os servidores online da série Dark Souls no PC, disse o estúdio. Planejamos restaurar o serviço online para cada jogo progressivamente, trazendo de volta os servidores para Dark Souls 3, assim que concluímos o trabalho necessário para corrigir o problema. Vamos fornecer atualização adicionais, assim que o cronograma de restauração for finalizado. Queremos agradecer a todos os nossos jogadores por sua paciência e compreensão quando trabalhamos para corrigir esse problema. Então, meus amigos, então, é uma boa notícia, eu diria, porque eu acho que a comunidade Souls estava bastante preocupada a ponto de o problema estar em um nível que não tivesse mais solução, visto que os jogos já estão no mercado aí há um bom tempo, né? E dependendo do nível de problema ali no jogo, talvez fosse uma vulnerabilidade que não pudesse mais ser sanada. Então, só de eles falarem que existe um cronograma para corrigir, que já está sendo trabalhado, é uma excelente novidade, né? O jogo ainda, os jogos ainda vão conseguir restabelecer esse serviço que os fãs tanto gostam, tá? Então, acho que agora é questão mesmo de aguardar os próximos passos e aos pouquinhos aí eles já devem trazer um cronograma, alguma novidade com datas e coisa do tipo, né? Já para o pessoal ter uma noção mais clara de quando vão conseguir voltar a jogar nas suas redes sociais, tá? Então, o que você achou disso aí? Ficou feliz? Eu imagino que sim, né? Então, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Agora, para fechar, queria falar sobre as novidades aí da CD Projekt Red, tá? Basicamente, agora a gente teve esse início de ano fiscal, que começou aí em abril de 2022. E falando um pouquinho dos planos, a CD Projekt Red, né? Ela trouxe algumas novidades, principalmente de The Witcher 3, Cyberpunk, que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? A CD Projekt Red anunciou o seu resultado financeiro e disse que depois que eles conseguiram estabilizar, né? O Cyberpunk, estabilizar, assim, digamos que a gente tenha uma versão melhor, né? Não a ideal, não o que foi prometido, mas uma versão mais estável atualmente, que é a versão 1.5, né? Eles tiveram um resultado muito positivo, eu vou mostrar para vocês nos gráficos aí também, tá? Tanto nas vendas quanto na percepção do jogo entre os jogadores. Então, isso foi bom para a empresa. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Colocar aqui na tela. Olha só. Essa curva de venda. Então, isso aqui, lá no lançamento, depois do lançamento do patch, olha só como aumentou as vendas no Playstation e no Xbox. No PC, manteve mais ou menos igual, né? Mas no Xbox aumentou demais as vendas vendidas de forma digital e no Playstation também, né? Então, teve um crescimento bem grande, né, pessoal? Bem grande. Interessante, né? E aí, eles dizem ainda, eles dizem que ainda tem muitos jogadores de console que podem ser alcançados e este plano para a próxima grande atualização 2.6, que ela planeja para esse ano e a expansão que vai chegar no ano que vem, tá? Então, tá rolando aí boatos de que a expansão vai ser grandinha, que vai ter bastante conteúdo de história. Tem até um leak rolando aí de que bastante conteúdo da expansão vazou. Você que é mais curioso, pode procurar aí que você vai encontrar notícias sobre isso, tá? Falaram do Witcher de nova geração, na verdade, o novo projeto de Witcher, né? O novo jogo aí que não necessariamente vai ser continuação do The Witcher 3, mas vai ser um novo jogo no universo. Já mostrou aquela capa e tal, com as orelhas de felino. Eles deram feedback, já estão trabalhando aí no Unreal Engine, já tem cerca de 100 desenvolvedores alocados, tá? E que o estúdio está muito feliz com o projeto até o presente momento. Eles encerraram a primeira parte, né? Que era a parte de pesquisa e começaram a parte de pré-produção. Então, já estão desenvolvendo aquela parte base do jogo, né? Pra depois você colocar o desenvolvimento massivo, que é o desenvolvimento da base mesmo, do combate, né? Desenvolvimento como é que vai funcionar a questão de escolhas de história, de design, né? De escolhas. Como é que vai funcionar a questão de magias, né? Você tem que bolar tudo isso primeiro. Dá o ok, achar que tá tudo certo. Conseguimos evoluir aqui na questão do combate e coisa e tal. Depois começa o desenvolvimento massivo, tá? Então, com a mudança pra Unreal Engine 5, a CD Projekt já está vendo melhorias na eficiência de desenvolvimento. O estúdio está trabalhando com desenvolvedores da Epic, pra garantir que o mecanismo seja ajustado e escalável adequadamente, pois a estratégia é continuar criando RPGs maciços de mundo aberto. A CD Projekt está desenvolvendo internamente seu próprio conjunto de ferramentas, por exemplo, ferramentas de design narrativo, tá? Aí tem um outro gráfico bem interessante aqui, ó, que mostra quantas pessoas já estão envolvidas no projeto. Então, a partir de 30 de abril de 2022, ó, a gente vê aqui no amarelinho, tem poucas pessoas alocadas pro suporte do Cyberpunk, mais a versão de nova geração, algumas pessoas alocadas no projeto relacionados a Gwint, esse Spock eu não conheço, aí tem aqui a expansão de Cyberpunk, você vê que a maior parte das pessoas, no momento, está alocada nesse projeto da expansão de Cyberpunk. Outro projeto, incluindo aqui o novo jogo de Witcher, né? Que é o jogo que está sendo feito junto com a Epic, já tem um conjunto aqui de pelo menos 100 pessoas, que eles falaram. Tem esse Molasses Fluid Project e tem o Witcher 3 de nova geração, que está aqui, ó, bem pouquinho, né? Poucas pessoas envolvidas já devem estar aí na sua fase... Não é bem fase final, né? A gente tem até um detalhe que eu quero mostrar pra vocês aqui, no Twitter, que o Witcher, ele ganhou uma data de lançamento, tá? O Witcher, ele vai estar chegando, pelo que eu entendi, no quarto quadrante do ano fiscal de 2022. O quarto quadrante do ano fiscal de 2022, ele pode ir até dia 31 de março de 2023. Então, eu acho que ele vai chegar no início do ano que vem, né? Aqui a gente tem algumas novidades, ó. Tem umas fotos que eles deixaram. Então, aqui a parceria com a Unreal, né? Aí tem aquele gráfico e aqui, ó. Aí tem o Cyberpunk, vai chegar a série da Netflix. Tem isso tudo pra parte final, né? Do ano de 2022. A versão de nova geração de Witcher 3. E a expansão aqui do Cyberpunk, tá? Que eles mostram aí. É isso. Deixa eu ver se tem alguma data mais precisa. Ó. Dessa expansão. Mas, pelo que eu entendi, né? A expansão... Tanto a... Eu acredito que tanto a expansão do Cyberpunk, quanto a nova versão do... De nova geração do Witcher 3. Vão chegar só no início do ano que vem, pessoal. Pelo que deu a entender, né? Pelo menos essa versão do Witcher 3 aqui. A gente vier aqui no... Aqui, ó. Nesse post. Do The Witcher, ó. Deixa eu traduzir aqui pra vocês verem. Ó. Vamos tornar esse set um aniversário ainda melhor. Temos o prazer de compartilhar que a versão NextChange The Witcher 3 está planejada pra ser lançada no quarto trimestre. Ah, não! É no quarto trimestre de 2022. Tá? Bom. Aí pode ficar confuso o seguinte. Porque se ela estiver falando 2022 em termos de ano fiscal... Em termos de ano fiscal, seria início do ano que vem. Se estiver falando em referente ao ano, corrente 2022 pode ser no finalzinho desse ano. Como tem poucas pessoas trabalhando no projeto, pode ser que seja nesse final de ano mesmo, né, pessoal? Bateria novamente com, quem sabe, uma nova temporada do Netflix? Não sei. Vamos aguardar, né? Talvez seja no final do ano aqui, pelo que dá a entender essa mensagem do Twitter, né? Mas eu fico com aquela dúvida, porque quando se fala de quarto quadrante do ano fiscal, o quarto quadrante é de janeiro a março, né? De 2023, no caso, né? Porque o ano fiscal pega do início de abril e termina em março. Tá bom? Então, qualquer novidade, eles devem trazer uma data mais específica em breve. Se for, ainda mais se for esse ano mesmo, né? Não deve demorar pra eles darem já, lançarem um trailer, fazerem um evento, começar um marketing mais pesado e a gente vai trazendo aqui pra vocês. Fechou, pessoal? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar a avaliação de vocês aí, que é importante pra caramba. Deixa um comentário aí sobre os principais tópicos que a gente falou aqui, o que você mais gostou. Sobre os anúncios também que estão por vir da Capcom, sobre o estágio atual aí dos projetos da Seed Project. E se vocês estão curtindo esse quadro aqui do canal também, beleza? Ficando por aqui, então, vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!